Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tudo, eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e hoje estamos nesse apartamento na Alameda São Boaventura dois quartos, sala, cozinha, banheiro, sendo que um dos quartos é a suíte isso aqui é a vista, aqui embaixo Alameda São Boaventura, preso NIC aqui é um outro condomínio, essa aqui é a entrada do condomínio e tem a área útil ali em cima a área útil desse condomínio aqui é bem completa, tem churrasqueira, piscina, academia quadra esportiva, é bem legal então aqui você tem o primeiro quarto com ventilador e ar-condicionado a mesma vista da sala aqui a suíte, também tem ventilador e tem um espaço para ar-condicionado embaixo da janela, a vista é a mesma da sala também esse aqui é o banheiro da suíte com boxe blindex chuveiro com aquecimento a gás, sanitário com caixa acoplada pia e um armarinho com espelho aqui nós temos o banheiro social, exatamente no mesmo padrão do banheiro da suíte cozinha, pia com inox armada embaixo e em cima torneira com filtro, a saída aqui do gás para o fogão e você tem aqui no final a área de serviço com tanque hidroeléctrica para a máquina de lavar e o aquecedor da água do suíte para maiores informações, clique aqui embaixo e agenda uma visita com os nossos corretores de estandar tchau tchau